Qual é o seu signo? Escorpião. Com ascendente o quê? Eu sou psicopata, eu sou obsessiva, eu sou ciumenta, possessiva, rancorosa, o que mais? Estudo de escorpião, maravilhoso. Maravilhoso. Eu sou super tranquilo. Eu sou fiel, leal. Leal, não sou fiel também, não. Você namora? Você é uma pessoa que se gruda na pessoa e namora? Não, eu grudo em vários ao mesmo tempo. Você tem vários, né? Não é que eu tenho vários, é que eu me apaixono por vários. Segunda, um, tensão, quarta. Você consegue encaixar a nossa câmera aqui algum dia dessa semana? Esse câmera, esse menino aqui, que tem que estar de olho dele lindo, esse garoto. Sabe para queira da equipe dela. Olha a cobra! Ai, Luz, pegou! Eu quero fazer mais desses moleques na minha vida. Não quero conta. Os mulheres querem arrancar tudo da gente, se eles pudessem, até na nossa caçola eles arrancam. Eita, chega não. Mãe ama, mãe, cuida sim. Vem cá. Sou solteira, sou livre e não tenho filhos. Seus namorados, eles aceitam essa variedade? Eles não têm que saber, né? Entendi, entendi. É sobre. É sobre. Eu também te encaixo igual. A dancinha do encaixe moderno. É, a dancinha do encaixe moderno. Todo mundo que você tá, né? Medicada, né? Medicadíssima. Só que você tá dopadinha, não tá? Porque hoje ela tá calma até, ela não é assim, ela vai pra agitada. Que eu gravei Vai Que Cola 2 com você e eu lembro bem. Conta um pouco como foi a experiência de fazer o Vai Que Cola 2. Você gostou? Todo mundo, tipo assim, nossa, aquela atriz do Vai Que Cola, aquela velhinha maior de franja. Sim, sim. E aí, amor? Bicho, arrasou e ofenciado, hein? Chama pegar rapaz. Sim, mas não tá pegando nem vento. Palhaças. O que é isso, bicha? Esse é o recalque. Tava voando aqui no ar, guardei aqui, tá? Calma, calma. E vem cá, você tem alguma história engraçada na época que você trabalhou assim, como doméstico, alguma coisa pra contar pra gente? É pesada. Mas conta, conta. Como é que a gente corta? História... Não, deixa. Marcante, eu não diria marcante, eu diria tipo assim, vilã de novela das nove. Conta, conta, conta. Não é tipo um vilã. Fazia tudo, né? Era doméstico, lavava roupa, então fui lá das roupas do meu patrão, né? Era uma camiseta linda, jeans assim, tipo, tão chique, linda. Eu senti que foi cara. Aí, sem querer, eu manchei ela de que boa e ela era tipo assim, esse jeans... Peraí, você sujou de quê? Manchei com que boa, água sanitária. E aí, eu disse, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um fim nessa brusa. Tô te falando. Peguei um álcool na cozinha, porque ela tinha álcool, joguei lá e... Toquei fogo. Quando virou cinza, eu dei as costas. Eu disse, pronto. O Ney? Oi. Tá aí, cara? O quê? Cadê aquela minha camisetinha jeans meio centropê? Não sei, ué. Você deve ter guardado, deve estar nas suas coisas, não? Não, não, não. Sério, é importantíssima pra mim, cara. Acha aí pra mim? Que camisa é essa? Como é que ela é? Uma das camisas mais importantes da minha vida e dá uma jeans centropê caríssima que o Sueli trouxe pra mim de montrô. Não foi pra baratinha que você comprou, não? Não, aquilo é caríssimo, hein? Artigo de luxo. Caríssimo? Artigo de luxo? Aquilo você compra em queima de estoque. Ô, Ney, acha isso pra mim, senão é um infarto aqui, hein? Deve estar nas suas coisas aí perdidas. Vambora, acha isso aí pra mim. Que hoje eu vou beber e vou comer tocinho. Vambora. Ainda se vocês estão gostando de saber, vocês querem me acabar, né? Tem mais? Se tiver mais, a gente quer saber. Meu Deus, era muito maléfica. Na época que eu trabalhava no México, ele falava assim, Ney, ô, você tem que aprender a fazer bolo, Ney, pra quando eu chegar de viagem ter um bolo pra comer e tal. Meia ex-patrona, né? Que a menina me ensinou. Eu disse, tá! Então vão aprender a fazer bolo, que eu não sabia fazer nada de cozinha, antes de cozinhar, só fazer faxina, né? Ela viaja pra Fortaleza. Viaja pra Fortaleza uma semana e eu disse, Poxa, vão chegar tão cansados, gente. Acho que eu vou fazer um bolinho pra eles e tal. De repente ele fazia o bolo, peguei cinco ovos, manteiga, óleo de coco, açúcar, farinha, brá, brá, bate tudo, tá, tá, tá. Aí eu falei, Aí ela disse que o forno é quantos graus? Não me recordo. Vou botar aqui dentro e liguei o forno. Aí eu disse, olha, esse bolo tá bom, me estirei. Quando eu joguei na forno, eu ganhei o bolo todo solado. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Peguei uma enxada, cravei um buraco. Gente, ela se jogou. É, aquela linha direta. Peguei um buraco igual, enterrei o bolo, pá, e tapei, e até hoje elas não sabem.